Abra Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Antes da celebração, devotos e integrantes da Legião de Maria rezaram o último terço na presença da imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças na concatedral de Francisco Beltrão. Em seguida, todos participaram da missa de envio presidida pelo padre Delcir Poletti, que lembrou a importância da devoção à santa. Reforçando o amor de Maria pela humanidade e que nos leva, então, a seu filho, o amor de Deus que veio até nós. A imagem chegou em Francisco Beltrão no dia 20 de outubro e no tempo que esteve aqui, a Legião de Maria preparou uma extensa programação. Ela passou em todos os locais onde tem Legião de Maria, visitando as igrejas e as pessoas doentes que não puderam vir à igreja, nós fomos até as casas. A visita da imagem é uma etapa dos preparativos para a celebração dos 100 anos da Legião de Maria, marcado para 2021. A Legião de Maria surgiu em 1921 na Irlanda e chegou ao Brasil em 1950. Atualmente, são mais de 3 milhões de participantes em todo o mundo, constituindo-se assim o maior movimento leigo da Igreja Católica. De Francisco Beltrão, a imagem da santa foi enviada a Pato Branco, onde foi recebida com festa na celebração da paróquia São Pedro, presidida por Frei Filipinho. Ela ficará na cidade até dia 26 de fevereiro, quando será encaminhada para Palmas. Vai ficar na matriz até o dia 31 e todos os grupos vão fazer oração, tanto o público como as meninas da Legião, as outras irmãs. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar no Teu povo, nossa mãe se vencerá. Legenda por Sônia Ruberti